Ó, tentando ser advogado de aba agora, se o liberal sai, abre espaço para mais um esquerdista de entregar e aumentar o imposto, ou seja, menos liberdade. Na verdade, não. Olha o que os liberais fizeram. Defenderam o lockdown, defenderam vacinação compulsória, passaporte sanitário, todo tipo de absurdo. Então já tá o esquerdista ali. Esse que é o problema. O que vocês estão analisando é não um político, vocês estão tentando analisar as ideias do político. Isso não importa. O ponto é, um político sai, outro político entra. Esse que é o fato. Esse que é o problema, na verdade. Não é que um é liberal e o outro é esquerdista ou direitista. Na verdade, o liberal é mais perigoso ainda, porque ele consolida as mudanças feitas pelos esquerdistas, porque elas já começam a aparecer um novo normal, elas ficam normalizadas na cabeça do povo, e eles consolidam isso e começam a enxugar o Estado, retirar todo o excesso, e cristalizam aquela deturpação enorme. Então o trabalho do libertário fica mais difícil, porque o que acontece? Enquanto tu tem uma vanguarda esquerdista, destruindo e deturpando tudo, tu tem um liberal vindo logo atrás na retaguarda, quando essa ponta cai, tu tem daí o que acontece num período de conservador, quando a coisa começa a estabilizar, vem o liberal e começa a arrematar tudo que está de errado, mantendo o sistema, e começa a empurrar os problemas de lugar, para ele começar a ganhar relevância política. Por que o liberal não reduz? Porque reduzir causa problemas de curto prazo, e que ele vai ser culpado por isso. Então não vale a pena para o liberal resolver problema. Resolver problema causa alguns problemas. Mexe com o interesse político, dá dor de cabeça, não dá voto. Esse é o incentivo do liberal. E ele não faz isso aí de propósito, tipo o liberal é treinado para fazer isso. Não, isso é consequência da atuação dele na política.